Restaure braços às ombros dele, pela minha ordem de sangue. Poxa vida só porque sou gay, e sou morto brutalmente. O que fiz para Deus fazer isso? Você não tem culpa disso? Deus ama seus filhos. E que salvá-la do pecado que vocês cometem? Por que você é vermelha em garota? Você é toda coberta de sangue e salva as gachas que estão sendo mortas. Eu diferente desse pedófilos que mata pessoas. Eu fui criada para salva vocês com amor. A vida de vocês tem valor que vocês aceitarem a Cristo. Tá bom garota, eu aceito a Jesus. Vou para a minha casa.